Eu saí de madrugada Depois de honrar o cantor Com uma poeta minha enxada Eu entrei no carreador Eu cheguei na minha roça Quando o dia clareou Lá na mata orvaiada O Nambuco assobiou Comecei no meu trabalho Quando fora de meio Lá no meio do roçado A pomba rola cantou O dia tava bonito Fazia muito calor Do azeiro da queimada E meu a fogo apagou O sino da capelinha Sem horas batalou Eu rezei minha oração Relovei nosso senhor A noite veio chegando O ousar esse lezinho Lá no meio da floresta O ousar o garejou Quando voltei pro meu rancho Meu filho me beijou Minha velha companheira Lá na porta me abraçou Lacei a mão na viola Aponteei pro meu amor E na gaiola cantava Meu canário do gator